Afinal de contas, quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Meus amigos, desde já eu gostaria de pedir o like de vocês aqui no vídeo, tá? É muito importante que vocês dêem o like, você que já conhece meu trabalho e que gosta do conteúdo que eu produzo aqui, você que já confia no meu trabalho, vai deixando seu like aqui no começo do vídeo que ajuda muito, tá? Mas se você não quer dar o like no começo do vídeo, quer assistir o vídeo primeiro para depois avaliar, não tem problema. Só não esquece de dar o seu like ou o seu dislike no final do vídeo e principalmente o seu comentário aí abaixo, que a sua opinião é muito importante. Falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse é um pouco complicado em um vídeo só. Na verdade, teremos vários vídeos falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Até porque o livro de Apocalipse, diferente do que muitos pensam, né? É um livro de simbologias, é um livro profético. Não é um livro doutrinário exatamente, é um livro profético, que contém profecias. E nessas profecias, nas visões de João, existem muitos simbolismos. Então, os quatro cavaleiros do Apocalipse nos abrem um leque de interpretações. Existem várias interpretações. Todas podem estar equivocadas e, por incrível que pareça, todas as interpretações sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse podem estar completamente certas. Talvez todas elas sejam as verdadeiras interpretações. Talvez o objetivo simbólico da profecia seja fazer as pessoas enxergarem toda uma realidade. Por que não? Mas, infelizmente, nós não podemos afirmar nada. Nós podemos nos basear em estudos bíblicos e cada um escolher acreditar naquilo que quer. Então, eu vou trazer aqui diversas interpretações sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas, uma coisa é certa, ao falar sobre esses personagens enigmáticos e marcantes da Bíblia, os quatro cavaleiros do Apocalipse são eventos ou pessoas que, com certeza, vão marcar a história da humanidade. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos quatro animais que dizia com a voz de trovão, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco aqui do livro de Apocalipse, Muitas pessoas interpretam como sendo o próprio Jesus, o próprio Messias. Mas, na maioria das interpretações, e que também eu acho mais coerente, aqui está se tratando do anticristo, que está vindo montado em um cavalo branco. Cavalo branco é cavalo de rei, é quem está reinando. Inclusive, no versículo fala que estava assentado sobre ele, e tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Coroa de rei, cavalo branco, normalmente eram os reis, antigamente, que andavam em cavalos brancos, em cavalos alvos, era sinônimo de nobreza. Então, a interpretação mais aceitável sobre o cavalo branco do livro de Apocalipse, é que o cavaleiro branco seja o anticristo. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Esse cavalo vermelho aí, é o cavaleiro da guerra. Inclusive, na série Supernatural, ele é abordado assim como guerra, ele cria confusão entre as pessoas, faz as pessoas acreditarem que as outras estão possuídas por demônios, e elas começam a se matar. Então, esse cavaleiro aí simboliza a guerra, simboliza, inclusive, acontecimentos que já existem na terra. Vocês podem ver que a ordem cronológica não bate exatamente, porque o anticristo ainda não se manifestou. Porém, guerra, esse cavaleiro vermelho aqui, o que acontece aqui, quando esse cavaleiro vermelho sai, são coisas que já aconteceram, que estão acontecendo na terra. Talvez a Bíblia esteja referindo por algo muito mais terrível que vai acontecer. Olha só. E o que estava assentado sobre ele, foi lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Então, assim, gente, se a gente for olhar bem, o ser humano há muito tempo não vive em paz. Há muito tempo. As guerras existem há muito tempo. Os rumores de guerras estão aí. Imagina que coisa terrível foi a Segunda Guerra Mundial. Então, existe uma interpretação muito aceitável de que guerra passou ali, no período da Segunda Guerra Mundial. que esse cavalo vermelho representou esses eventos catastróficos da humanidade, essa questão de guerras e conflitos mundiais. Enfim, existem diversas interpretações. Inclusive, existe uma interpretação de que esse cavalo vermelho também simbolize o comunismo. Coisa que eu venho batendo aqui há muito tempo. No nosso segundo vídeo, sobre os cavaleiros do Apocalipse, eu vou trazer uma outra interpretação, uma outra tese e teoria sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, voltados para essa questão da implementação do comunismo, etc. O globalismo no mundo. Gente, vocês vão ficar impressionados com o que eu vou mostrar no segundo vídeo. Vamos continuar. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro preto simboliza a fome. Não é novidade que já existe fome no mundo, mas que existem situações terríveis espalhadas pelo mundo, principalmente no continente africano. Não vamos muito longe. Vamos aqui para o Brasil, em lugares do sertão do Nordeste, em alguns locais isolados no Norte. Nós sabemos que existem pessoas que estão passando fome. Mas tem algo muito interessante aqui nesse cavaleiro preto do livro de Apocalipse, que dá margem para uma interpretação mais sensata e que é de comum acordo entre estudiosos e teólogos. Esse cavaleiro representa a fome. A situação ficaria tão crítica na Terra que a Bíblia fala que um trigo, um litro de trigo, uma pequena medida de trigo, custaria um denário. E um denário, na época de Jesus, era como um salário mínimo hoje, só para você ter uma ideia. Ou seja, uma pequena medida de trigo, seria como um salário mínimo. Só para você ter uma noção do grau da fome que o mundo vai chegar segundo essa passagem no livro de Apocalipse, falando sobre o cavaleiro preto. Essa é uma das interpretações. Existem outras interpretações e eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês em outros vídeos sobre os cavaleiros do Apocalipse. Vamos continuar. Bom, quantas martanças nós temos no mundo, né? Pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo em guerras, pessoas morrendo em assaltos, vítimas da violência, enfim. Mas, talvez, aqui esteja representando algo muito mais terrível que virá sobre a Terra. Existe uma outra interpretação bizarra sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, principalmente sobre o cavaleiro amarelo da morte. Na verdade, muitos estudiosos acreditam que houve um erro de interpretação, tá? E que a cor desse quarto cavalo não é amarela, e sim esverdeado. Ou seja, um amarelo indo para o verde, ou praticamente verde. Existe uma tradução, existe... Eu vou trazer esse estudo aqui para vocês em um outro vídeo, né? O que nos leva a crer, né? Segundo essa tese, segundo essas teorias, segundo essas interpretações desses estudiosos que acreditam que esse quarto cavalo seja verde, né? Que formam as cores... As cores do Islã. O negócio é bem sinistro, tá? Mas eu vou trazer esse estudo para vocês em um outro vídeo. Também eu prometo trazer algumas outras interpretações muito legais sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse para que a nossa série fique mais top ainda. Quero saber a opinião de vocês. Ah, lembra aquele like que eu pedi no começo do vídeo? Agora é um ótimo momento para você deixar ele aí, tá? Não esquece de dar a sua opinião aí nos comentários, tá? Quero saber... E detalhe, se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. Envie e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos via ZapZap e pelas suas redes. Um grande abraço.